E siga a farra E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, minha gente, isto agora é que está a dar E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar Desde o norte até ao sul Do litoral ao interior Quem conhece o siga a farra Sabe que não há melhor Para trazer alegria Esteja frio ou calor Não há nada que nos pare Não há nada que nos pare Siga a farra, meus senhores Não há nada que nos pare E siga a farra, meus senhores E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, minha gente, isto agora é que está a dar E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, minha gente, isto agora é que está a dar E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar Trazemos o nosso ninho O que melhor tem para dar Os acordes do cavaquinho Música boa para animar Seja noite ou seja dia Fazemos tudo para agradar Não há nada que nos cal Não há nada que nos cal E siga a farra, sem parar Não há nada que nos cal Não há nada que nos cal E siga a farra, sem parar E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, minha gente, isto agora é que está a dar E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, minha gente, isto agora é que está a dar E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, e siga a farra, e siga a farra E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar E siga a farra, e siga a farra E siga a farra, e siga a farra, minha gente, isto agora é que está a dar E siga a farra, e siga a farra Agora que virou moda, vamos lá todos dançar Agora que virou moda, vamos lá todos dançar Voltas, voltas são a nossa vida Vida são as voltas, voltas são o vira Voltas, voltas são a nossa vida Vida são as voltas, voltas são o vira Na minha casa modesta Encontrarás um abrigo É sempre dia de festa Quando aparece um amigo Se vens como amigo Vem e entra toda hora Se não vens, também te digo É melhor ficares lá fora Voltas, voltas são a nossa vida Vida são as voltas, voltas são o vira Voltas, voltas são a nossa vida Vida são as voltas, voltas são o vira Voltas, voltas são a nossa vida Vida são as voltas, voltas são o vira Voltas, voltas são a nossa vida Vida são as voltas, voltas são o vira Vizinhos ao pé da porta Quando não sejam leais Bom dia, uma vez por dia Já são conversas a mais Se vens dizer o que sentes Entra, não tenhas receio Um coração que não mente Fica bem no nosso meio Voltas, voltas são a nossa vida Vidas são as voltas, voltas são o que virá Voltas, voltas são a nossa vida Vidas são as voltas, voltas são o que virá Voltas, voltas são a nossa vida Vidas são as voltas, voltas são o que virá Voltas, voltas são a nossa vida Vidas são as voltas, voltas são o que virá Valtas, voltas são a nossa vida Vidas são as voltas, voltas são o vira Vidas são as voltas, voltas são o Vira Eu subi à Serra d'Arga, para ver o São João Nunca mais esqueci a farra, com o meu amor de então Com o meu amor de então, com o meu amor de agora Venho mostrar a São João, nunca mais o mal embora Venho mostrar a São João, nunca mais o mal embora Eu subi à Serra para ver o Santo, e a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão, tanto duram eles como o São João Eu subi à Serra para ver o Santo, e a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão, tanto duram eles como o São João Eu subi à Serra d'Arga, com os vagas da subida Tantas curvas têm a estrada, e tantas voltas têm a vida Tantas voltas têm a vida, e entre farra e devoção Os amores que a festa cria, sabe deles São João Os amores que a festa cria, sabe deles São João Eu subi à Serra para ver o Santo, e a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão, tanto duram eles como o São João Eu subi à Serra para ver o Santo, e a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão, tanto duram eles como o São João E eu subi à serra para ver santo E a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão Tanto duram eles como o São João E eu subi à serra para ver santo E a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão Tanto duram eles como o São João E eu subi à serra para ver santo E a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão Tanto duram eles como o São João E eu subi à serra para ver santo E a sua festa foi o meu encanto Foi o meu encanto, a minha ilusão Tanto duram eles como o São João Tanto viram eles como o São João O Chiquinho sonhava em ser rico Passava os dias sempre a trabalhar Não tinha horas nem para comer Sua mulher não sabia o que fazer Foi então que um dia a netinha A dona Rosa cansada de esperar O subatom foi dar uma voltinha Porque esta vida é feita para gozar O subatom foi dar uma voltinha Porque esta vida é feita para gozar Quem quer mais do que lhe convém É do que quer e o que tem Agora tem tudo mas não tem mulher Quem quer mais do que lhe convém É do que quer e o que tem Agora tem tudo mas não tem mulher Agora tem tudo mas não tem mulher No seu passeio senti uma inquietude Porque o Miguel que não o vi há tempos Passou por ela e cruzou o olhar O coração começou a palpitar Ai Deus me livre dizia a Rosinha Há tanto tempo que não se sentia assim Não é por uma vez atrás do cureto Oh Miguel não digas nada Ai eu prometo não é por uma vez Atrás do cureto Oh Miguel não digas nada Ai eu prometo Quem quer mais do que lhe convém É do que quer e o que tem Há tanto tempo que não tem mulher Quem quer mais do que lhe convém É do que quer e o que tem Há tanto tempo que não tem mulher Há tanto tempo que não tem mulher Música Quem quer mais do que lhe convém É do que quer e o que tem Agora tem tudo mas não tem mulher Agora tem tudo mas não tem mulher Quem quer mais do que lhe convém É do que quer e o que tem Agora tem tudo mas não tem mulher Quem quer mais do que lhe convém É do que lhe convém É do que quer e o que tem Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz Toda a gente cá na terra tem a sua viatura Há para todos os gostos do escape à pintura Até que chegou um homem bem moderno da cidade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz Há Renault e Lamborghinis Há Tratores e há Toyotas Há também quem tenha minis E outros carros sem capotas Mas aquele é mais moderno E eu garanto a novidade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz O rapaz vai engatado e sabe bem o que faz Eu vira, eu vira dannça de um povo Eu vira, eu vira dança de novo Eu vira, eu vira, quando acaba começa de novo Elvira, ei, ei, Elvira, Elvira, a dança de um povo Elvira, ei, ei, Elvira, quando acaba começa de novo Em festas e arreais, no final da procissão Juntam-se ambos no terreiro, começa a animação O baixo e o alto minho, juntos neste vira-de-roda Levanta os braços ao Zé e vem dançar esta moda Levanta os braços ao Zé e vem dançar esta moda Elvira, ei, Elvira, Elvira, a dança de um povo Elvira, ei, Elvira, quando acaba começa de novo Elvira, ei, Elvira, Elvira, a dança de um povo Elvira, ei, Elvira, quando acaba começa de novo Um copinho bem rodado na tasquinha lá da aldeia Quando o Zé chega pingado é festa na quinteira Ele pega na mão da Maria e chama para dançar Seja baixo ou alto minho, Elvira, seja baixo ou alto minho Elvira, ei, Elvira, Elvira, a dança de um povo Elvira, ei, Elvira, quando acaba começa de novo Elvira, ei, Elvira, Elvira, a dança de um povo Elvira, ei, Elvira, quando acaba começa de novo Elvira, ei, Elvira, ei, Elvira, eu vi Elvira, ei, Elvira, eu vi Elvira, Elvira, quando acaba começa de novo Elvira, 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 dança de um povo Elvira, Elvira, quando acaba começa de novo Elvira, 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 dança de um povo É o vira, é o vira Quando acaba começa de novo Quando acaba começa de novo Quando acaba começa de novo Vem a correr, traz a guitarra Vem a correr, traz a guitarra Vem tocar para nós, oh Marilolé Vem fazer a farra Vem tocar para nós, oh Marilolé Vem fazer a farra Oh de lindindim, oh de lindindão Vem tocar assim, faz lindindim no meu coração Oh de lindindim, oh de lindindão Vem tocar assim, faz lindindim no meu coração Entra na roda, acerta o passo Entra na roda, e acerta o passo Agarrava a minha larilolé, faz como eu faço E agarrava a minha larilolé, faz como eu faço Oh de lindindim, oh de lindindão Vem tocar assim, faz lindindim no meu coração Oh de lindindim, oh de lindindão Vem tocar assim, faz lindindim no meu coração Toca a viola e o cabaquinho Toca a viola e o cabaquinho Toca a viola e o cabaquinho Pois a festa é nosso, oh larilolé Dá cá um beijinho Pois a festa é nosso, oh larilolé Dá cá um beijinho Oh de lindindim, oh de lindindão Para tocar assim, faz lindindim no meu coração Oh de lindindim, oh de lindindão Para tocar assim, faz lindindim no meu coração Já tudo dança, neste cortejo Já tudo dança, neste cortejo Para acabar a banha larilolé, dá cá mais um beijo Para acabar a banha larilolé, dá cá mais um beijo Oh de lindindim, oh de lindindão Para tocar assim, faz lindindim no meu coração Oh de lindindim, oh de lindindão Para tocar assim, faz lindindim no meu coração Fui ao baile, fui ao baile, da minha freguesia Fui ao baile, fui ao baile, lá na minha freguesia Encontrei a Luísinha, há tempos que não havia Encontrei a Luísinha, há tempos que não havia Desde que partiu para a França Há tempos que não havia Desde que partiu para a França Esta linda rapariga, não me sei o que lembrança Esta linda rapariga, não me sei o que lembrança Linda Luizinha do meu coração Aceita esta dança, não digas que não Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Dançamos no compasso, bateu o coração Dançamos no compasso, bateu o coração A linda rapariga pegou na minha mão Eu nunca imaginei que a terra ias voltar Eu nunca imaginei que a terra ias voltar Oh doce Luizinha, contigo vou casar Oh doce Luizinha, contigo vou casar Linda Luizinha do meu coração Aceita esta dança, não digas que não Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Linda Luizinha do meu coração Aceita esta dança, não digas que não Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Linda Luizinha do meu coração Aceita esta dança, não digas que não Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Ainda me lembro daquele verão Dançamos o Fira e depois o Malhão Não rima mas é verdade Olha que há histórias que parece mentira Mas são verdade, verdade Dentro de um automóvel Estava um homem na valeta Dentro de um automóvel Estava um homem na valeta Com uma mão no telemóvel E outra bater à porta Não rima mas é verdade Não rima mas é verdade Não rima mas é verdade Com uma moça qualquer Se o moço se espreguiça Com uma moça qualquer Se o moço se espreguiça Ou está farto de mulher Ou não tem força nas pernas Não rima mas é verdade 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 Fui à casa da vizinha para lhe vender uma fruta Fui à casa da vizinha para lhe vender uma fruta Ai ela veio tão vistosa, parecia mesmo uma consela Não rima mas é verdade Não rima mas é verdade Não rima mas é verdade Fui à pesca pela madrugada, à pesca do carapau Fui à pesca pela madrugada, à pesca do carapau Ai apareceu-me a minha namorada e amarrou-me logo no sol Não rima mas é verdade 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 Amigo João Oliveira Amigo João Oliveira Como é que tens andado? Há um tempo que esperava Ver nosso trilho cruzado Mas não julgues que te vou poupar É melhor fazeres cuidado Eu estou bem, muito obrigado Eu estou bem, muito obrigado Minha doce criatura Também anda regalada Que trazem boa figura Proponho se concordares Contesta a tua cultura Vai cantando com provérbios Eu estarei à tua altura Água mala em pedra dura Tanto bate até que fura Tanta vez ouvi dizer Que vais estar à minha altura Não te queiras convencer Mas não ganha esperança Que essa é a última a morrer É verdade, podes crer É verdade, podes crer Já diz o velho ditado Mais vale um homem estar só Do que mal acompanhado Mas confesso estar feliz Plenamente realizado Não podia ter melhor Cantadeira do meu lado Vou-te deixar um recado Vou-te deixar um recado Que a minha mãe me recomenda Nunca te fiz nos homens Aqueles chão para a capacenda E tu com esse baleio Teste-me uma boa encomenda Vou-te dar-te uma reprimenda Vou-te dar-te uma reprimenda Nem todos são da mesma seita Alguns já não têm emenda E sofrem dessa maleita Porque pau que nasce torto Tardam nunca sem direita Não vais pela rua estreita Que podes ficar na estrada Num jardim do velho ditado Tu escuta camarada De pequenino se torce o pepino Mas a mim não torces nada Eu nunca te torce nada Porque não me apeteceu Quem desvenha quer comprar Dizia um amigo meu Até porque vozes de burro Não houve chegar ao céu A cena não me convenceu Tu escuta, Valdrião Confessa que apeteceu E eu disse sempre que não Até porque sou muita areia Para o teu modesto caminhão Não sei se tu tens noção Mas já estás no inferno a arder Presunção e água venta Cada um toma a que quer Mas olha que o pior cego É aquele que não quer ver Nem os santos te vão valer Nem os santos te vão valer Tu sabes, eu também sei Porque em terra de cego Aquele que tenho eu errei Quem muito fala pouco acerta E eu hoje pouco falei Eu estive atento e escutei Eu estive atento e escutei No alto de um mirador Invocamos uns proverbes De todo um vasto tesouro Eu fico-me por aqui Que o caso vai duradouro Porque se falar é prata Saber quando calar é ouro Nem tudo o que de luz é ouro Nem tudo o que de luz é ouro Acabou-se a brincadeira Quem canta seus maus espanta Eu cantarei a vida inteira Deixo-te com um beijinho Aqui da Cátia Pereira Parabéns ao companheira Estudaste bem a lição Mostraste sabedoria E gosto pela tradição Um abraço especial Para guardar-te no coração Outro para quem nos escuta E até outra ocasião O que de luz é ouro O que de luz é ouro Em eself Que de luz é ouro Olhai, tanta gente boa, nesta terra tão bonita Chegaram os siga-farra, para vos trazer alegria Hoje a festa é de todos, vamos por tudo a mexer Deixar por trás o desgosto, que a vida é para viver Hoje a noite é para far, hoje é só para avançar Até de madrugada, não se pode parar Hoje o dia é de festa, que comece então Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o balhão Vamos todos para o terreiro, que a festa vai começar E a farra, a moda domingo, não tem hora de acabar Hoje a festa é de todos, vamos por tudo a mexer Deixar por trás o desgosto, que a vida é para viver Hoje a noite é para far, hoje é só para avançar Hoje é só para avançar, até de madrugada Não se pode parar, hoje o dia é de festa, que comece então Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o balhão Hoje a noite é para far, hoje é só para avançar Até de madrugada, até de madrugada Hoje o dia é de festa, que comece então Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o balhão Hoje a noite é para far, hoje é só para avançar Até de madrugada, até de madrugada Hoje o dia é de festa, que comece então Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o balhão Venha ouvir aí a chuva, venha a marcha e o balhão Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Um dia destes vou ver, se pões o cravo ao peito Gostava tanto de te ver, meu amor não vejo jeito Fui buscar a água à fonte, que a ribeira já secou Oh meu amor de tão longe, anda ver quem te amou Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira A rosa que não se colhe, nem por isso tem mais vida Não há quem te não olhe, que te não queira colhida Um manjerico comprado, não é melhor que o que dão Põe o manjerico ao lado e dá-me o teu coração Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Encontrei o meu amor à beirinha da ribeira Passei lá só para te ver, meu amor da vida inteira Meu amor da vida inteira Meu amor da vida inteira Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Gosta de comer e de beber, fazer a festa Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Portugal é tão bonito e tem muita tradição Do Algarve até ao Minho, à festa, à vinho, à tudo o que é bom O que importa é ter saúde e amigos para abraçar Abrir um bom garrafão, um pedaço de pão e presunto para cortar Esta vida são dois dias e um está quase a acabar Vamos lá, minha gente, vai um brinde para animar Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta E por esse mundo fora há tanto português Quando se senta à mesa, acaba a tristeza e volta outra vez Ai, uma boa merenda, também traz muita alegria Uma garrafa fresquinha, um petisco como o vinho é a melhor companhia Esta vida são dois dias e um está quase a acabar E vamos lá, minha gente, vai um brinde para animar Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta Vamos lá então brindar de copo no ar aquilo que nos resta